Mas me responda, quando você está nas ondas nunca sente medo de perder a vida? Ah, sinceramente não, o surf não é um esporte, é um modo de vida, ele não é um hobby, é um modo de olhar a onda e dizer assim Ei amiga, vamos nos divertir um pouquinho Se inscreva no canal E aí 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 E aí